Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui, novamente com a nossa série de The Sims 4. Vamos lá, pessoal, vamos lá, porque... Eita, como assim? Ah tá, bater papo, né? Eu tô aqui isolado, velho. Vai lá, mano, interage com alguém. Seguinte... Ih, eu vou ir trabalhar. Nossa, meu personagem tá que tá indeciso, hein, pessoal? Que isso? Seguinte, galera, nosso principal objetivo da série, no momento, é melhorar aqui o emprego da senhora Silvana Nunes, tá? Olha só, a gente já completou os objetivos e agora a gente só precisa melhorar, então, o desempenho dela na sua carreira. E hoje, galera, é o dia. Hoje ela vai trabalhar, tá? Nossa, nosso heliporto ficou show de bola, mano. Que isso? E hoje ela vai trabalhar o seguinte, pessoal. Vamos melhorar bem aqui as habilidades... As habilidades não, né? É... Como que eu posso dizer? O humor dela, né? Vai lá. Tá, limpa esse vaso e usa. Vai, usa. Beleza, vamos lá, então, pegar alguma coisa pra comer. Eu não vou nem olhar isso daí porque é perca de tempo, né? Mas, enfim, vamos lá. Opa, não tô vendo o inventário dela. Inventário o quê, mano? Não estou vendo o humor dela. Agora sim. Bom, ela precisa de diversão, tá? A melhor coisa pra diversão é isso daqui, galera. Ih, tem gente lá, então a gente vai assistir um canal de comédia. Porque, além da gente conseguir diversão, pessoal, a gente também consegue aumentar a nossa habilidade de comédia. Olha que maravilha, né? Então, isso é muito bom. Bom, beleza. Deixa ela ir lá se divertir bastante. Ela vai trabalhar às 5 da tarde, então vai dar um tempo bom aí pra ela melhorar bem o humor dela. Feito isso, a gente pode tomar um banho, mas tá quebrado, então a gente vai tomar um banho lá embaixo. Que coisa, não? E daqui a pouco, galera, eu vou colocar uma banheira bem chique aqui, tá? Não se preocupem. E depois disso, ela pode ir dormir, no caso, né? Deixa eu derrubar as paredes aqui pra ficar mais fácil. Perfeito. Daqui a pouquinho, ela já vai trabalhar. O Mike, coitado, está desconfortável. Por que, Mike? Me fale por quê. Opa! O Nicolas tá melhorando na escola, galera. Falei pra vocês que eu ia cuidar dele. E a gente tá fazendo isso, tá? Mike, dá uma limpada aí. Vou usar o Mike aqui pra consertar tudo, galera. Pois ele vai limpar isso também. Vamos cuidar do Nicolas, porque o Nicolas, coitado... Quem que tá ligando, velho? O Nicolas está dormindo. Pois é. Bom, cadê o... Cadê o Mike? Ah, ele tá aqui atrás. Eu procurando ele, velho. Bom, dorme aí, Nicolas. Ah, fala sério. Coitado, o Mal chega e já vai trabalhar, velho. Deixa eu ver se ela já tem que ir trabalhar. Era pra ela ir trabalhar. Ela não pode chegar atrasada, velho. Corre. Corre, maluca. Por isso que tava tocando o celular e eu nem me liguei. Bom, ó. Ela foi tensa. E vamos... Trabalhar duro, galera. Isso aí. Nossa, o texudão tá insano. O Mike não consertou isso daqui. Tá de brinques, né, Mike? E o texudão? Ah. Limpa enquanto o Mike conserta, então. Boa. Olha só que trabalho em dupla. Maravilhoso, né? Mike limpa isso daqui. Joga tudo fora. Ah, Mike. Por que que não levou, velho? Tá. Enfim, o Mike vai usar o banheiro aqui de baixo. Tem gente lá, né? Mais estudantes. Vai lá, Mike. É seu filho, mano. Não tem problema. Tá, essa cliente indecisa, galera. Parece que todo dia ela vem importunar a gente, né? Fala sério. Texudão, você vai jogar tudo isso fora, então. Tá? Joga, mano. Vai comer alguma coisa, porque você está precisando bastante, né? Ó, e depois você vai limpar isso daqui, ó. Tem coisa na geladeira que dá pra limpar já. Beleza, vai lá. Eu até que estou de boa, né? Eu vou reparar esse negócio aqui, velho. Vamos lá. É até bom isso, porque a gente vai melhorando a habilidade de mecânica com diferentes sims, né, galera? Ó, sujou aqui. Sujou. Beleza, vai limpando de tudo aí. O texudão está comendo o nada, galera. Vocês viram aquilo? Que bizarro. Toma uma ducha lá, mano. E vai dormir. Como que é? A lhama causou caos no local de trabalho, fazendo uma bagunça enorme e cuspindo na cara de Silvana e de todos os seus colegas. O desempenho do trabalho de Silvana foi reduzido. Por quê, galera? Bom, eu não sei se vocês lembram, né, pessoal? Mas no último vídeo eu coloquei uma interação da Silvana com o Mike. Acho que isso prejudicou ela e muito, tá? Que pena, velho. Que pena. Enfim, vou dormir com fome e sem social. Que vida é essa, mano? Aff. E vamos cuidar das crianças, pessoal. Eles têm que ir para a escola animado, tá? O coitadinho está meio triste. Antes de você ir comer, toma um banho aí, vai. Beleza. Daí sim você vai comer alguma coisa. E depois disso você vai dormir. Beleza. O que foi essa musiquinha que tocou que eu não estou ligado? Nossa, quantos itens que tem aqui. A gente está meio perdido nesse troço, né? Tá, beleza. Opa, eu tenho que olhar para o Mor do Sims, né? O Teixudão, ele precisa ir no banheiro. Cadê? Ele está dormindo, velho. Está todo mundo dormindo, então vamos deixar. Olha o Mike que chegou. Ah, isso aqui é argila? Será? Vamos ver. Moldar a argila. Vamos ver o que ele vai fazer. Mike? Para onde você foi? Ah, ele queria mostrar a argila para o filho dele, mas... Parece que o guri não se interessou muito, né, galera? Olha, ele fez um coelho, mano. Olha que louco. Sumiu. Tá, Silvana chegou do trabalho. Parece que o desempenho dela caiu, né? Como a gente viu, mas... A princípio ela voltou normal, né? Tá. Vai lá. Vamos pegar... Nossa, já está acabando o nosso estoque de comida, velho. A cada uns três dias eu tenho que fazer isso aí de novo, né? Fazer o quê? Vou fazer ela se divertir um pouco nessa parada que faz tempo que ela não vem, né? E vai lá, vai lá. Porque não é fácil, né? Depois disso você pode dormir. Tranquilamente. Tranquilamente. O chudão está reclamando que quer ir no banheiro. Tá, ele vai ir no banheiro, beleza. Era o número dois, minha nossa. Volta a dormir. Tá, eu... Nossa, a coisa está feia para mim, hein, velho. Acorda. E o Mike está insano com essa argila, hein? Pega uma porção dessa paradinha aqui que eu nem sei o que é. Vai, mano. Come. Bom, depois que ele comeu, usa o banheiro. Depois você pode assistir aqui uma TV, um canal de comédia. E o que mais, galera? A gente pode também... Será que vai ter alguém acordado nessa hora? Vamos ver. Mike. Aê, Mike. Boa. Nossa, quebraram a parada ali, velho. Tá de brindes. Conhecer, alegrar o dia. Discutir interesses. Lisonjear. Rapzodiar sobre sonatas de piano. Minha nossa, a musiquinha ali estava insana, hein? Nossa, achei que isso aqui era um fantasma. Que susto, velho. Beleza, galera. O Mike me deixou falando sozinho, né? Como vocês viram aí. A nossa diversão já foi completamente completa. Vai lá comer essa parada de iogurte. Eu nem sei o que é. Nossa, e tá tudo quebrado aqui em cima, cara. Ó, vamos reparar. Vamos reparar isso daqui. Assim não dá, velho. Tudo nessa casa quebra. É incrível isso. Ó, e fez sujeira ali. Fez sujeira que eu vi, hein? Jogar fora. Opa. Jogar tudo fora. Minha nossa. E o que mais que a gente tem aqui pra consertar e ou jogar fora? Vamos ver. Por enquanto nada. É, eu acho que é isso por enquanto, né? Bom, beleza. Deixa eu ver aqui como está meu sim. Estou brincalhão, mano. Minha nossa. Tá, ainda tô com fome. E seguinte, galera. Vamos dar um time aqui rapidão. Só pra fazer uma área de lazer, tá? Eu esqueci disso. Tem essas aqui, né? Essas aqui é a mais chique de todas, com certeza. Vamos colocá-la aqui. Será? Aqui, ó. Beleza. Uma lixeirinha seria nada mal, né? Por aqui. Colocar isso daqui. Essa nano aqui é da hora. Ah, beleza. O que mais? Uma geladeira aqui fora não precisa. Nossa, uma fábrica de cupcakes, mano. Minha nossa. Que coisa louca. Ah, vou ter que comprar isso aqui também pra ver. Quanto que é? Ah, 2100. Dane-se. Comprei. Comprei mesmo. E vou comprar essa cafeteira aqui também, galera. Vou colocar ela aqui, ó. E vendemos essa nossa velha. Ah, o que mais que a gente precisa pra colocar ali fora? Essa aqui é uma coifa? Não precisa. Ah, geladeira também não. Mais nada, né? Mesa externas. Beleza. Vamos ver aqui o que tem de interessante. Não, isso aqui não tem nada a ver, velho. Pô, tem umas prateleiras legais. Isso eu nunca reparei. Galera, esse daqui é bem legal, né? Ele é mais simples assim e tal. Se bem que esse daqui também é legal, né, velho? Ou esse daqui é o mais chique que tem, né? Vou colocar esse daqui, ó. A gente coloca... Um aqui... Um aqui... E outro... E outro... Exatamente aqui. Tá. Cadeiras agora. Cadeiras externas. Opa! Cadeiras de jantar. Cadeira externa. Vamos ver. Tá, essa daqui seria a mais chique que a gente tem, né? Ah, mas ela fica bem bonita aqui, né? Torrando dinheiro. Tá. E o que mais que a gente precisa aqui fora, galera? Seria interessante ter uma pia, mas eu acho que pia não, né? Vamos ver, vamos ver. É, teria que ter um balcão aqui. Superfícies, vamos ver. Uma bancada só pra deixar aqui fora. Beleza. Agora sim, a gente compra uma pia. Pia de bancada. Vamos ver, vamos ver. Pode ser essa daqui, ó. Tô ostentando, hein, galera? Tô pegando tudo mais caro. Pode crer. Bom, essa fábrica de cupcakes pode vir mais pra cá. Eu acho que tudo isso daqui pode vir mais pra cá também. E... Vamos dar uma olhada aqui no modo construção. Concreto de ponta. Tá, onde que eu vejo? Ah, aqui, aqui. Podia só mudar a cor dessa área, né? Ih, velho, não tá mudando. Eita, nós. Tá bugado o troço aqui, galera. Vamos vir pra cá, então. Minha, nossa, que agradável isso. Tá, não vou colocar assim, não. Concreto de ponta. Será que coloca um piso aqui? Ou vai ficar muito artificial, digamos assim, essa área? Acho que não, né? Tá. Isso aqui é provisório, tá, galera? Depois eu vou organizar isso aqui melhor. Não se preocupem, beleza? Tá. Deixa eu vir fazer um cupcake aqui, velho. Refresco de morango. Minha, nossa. Minha, nossa, galera. Chamar para a refeição. Chamei. Já peguei um. Vamos ver quanto de fome que esse negócio mata? Esse bolinho é interessante, galera. É bem rápido pra fazer ele. Não dá trabalho nenhum, né? Olha lá, o texudão veio. Come aí, mano. Tarefa inacabada. Bom, vamos fazer ela confessar. É sempre assim, né? Sempre aparecem essas coisas aí. A outra coisa que a gente podia fazer, galera, eu sei que eu acabei já fazendo, mas enfim. Ó, ar livre. A gente podia copiar algo nesse sentido aqui, ó, pra ficar mais bonito, né? Tipo isso daqui, ó. Cara, esse é insano, hein? Esse é legal, mas a gente podia melhorar ele. Ou esse. Nossa, isso é muito da hora, só que, né? Cadê a piscina? Que louco. Um labirinto. Uma área de lazer bem de boa. E a área de casamento ali. É, faltou um barzinho e tal, mas depois a gente vê isso daí. E uma muretinha, quem sabe, né? Mas enfim. Come aí seu cupcake. Você pode guardar esse daqui, né? Olha aí, guarda a parada, porque senão vai estragar. Beleza. Nossa, que área zoada que ficou isso daqui, né? Ó, mas galera, em breve vai lançar a piscina no The Sims 4 e a área dela está reservada com certeza, beleza? Bom, deixa eu reparar isso daqui, aproveitando que o texudão está se exercitando, algo que ele não faz muito, né? E vamos lá. Joga tudo fora. Ah, galera, vocês falaram que ela está gordinha, né? Vem aqui então. E olha que coisa, não? O Mike foi trabalhar? Está no trabalho. E realmente ela está gordinha. Vocês vão ver o processo de emagrecimento da Silvana. Muito bom. Nossa, o outro está fazendo uma caquice ali, mano. Ó, corrida de resistência para ficar bombada, hein? Beleza, galera. Só vamos ficar espertos, porque hoje ela trabalha e hoje a gente não pode dar bobeira no serviço, né? Quando der... Quando der... Ah, não quer mais? Vai, testa os seus limites. Beleza. Nível 4 de ginástica. Quando ficar a partir dos 5 já está de boa, mas a gente vai chegar no nível 10. De preferência com todos os Sims. Não sei se isso vai ser possível. E olha que bonita a nossa casa de uma vista de fora, galera. Bem bacana, hein? Ah, escolhendo um disfarce. Super sexy. Minha nossa. Ela vai trabalhar já, velho. Eu nem reparei. Pera aí. Quebra as paredes. É, vai tomar um banho. Usa o banheiro. Ela nem tomou banho, velho. Minha nossa, galera. Que susto. Criança. Ah, o helicóptero nosso do heliporto saiu voando, galera. Como assim? Olha isso. Que coisa bizarra. Não era pra você fazer isso, criança. Cadê o helicóptero, mano? Ai, ai. Tá aqui o heliporto, galera. A criança levou o helicóptero pra brincar. Que coisa, não? Vai quebrar tudo aí na sala. Enfim, deixa eu continuar cuidando aqui da Silvana. Ela precisa só comer alguma coisa bem rápido só pra ela ir trabalhar de boa, né? Vai, chega de... Meu Deus, velho. Olha isso. O negócio bugando tudo na minha cozinha, mano. Come rápido, come rápido. Ah, será que ela vai trabalhar ainda? Vai. Bom, deixa eu ver o desempenho dela como que está. Está baixo, né? Está difícil pra upar, hein? O pai no serviço trabalhar duro. Boa. Cliente indecisa. Cliente indecisa. Caraca, velho. Fica de lado aí, cliente. Isso é muito chato. Deixa eu levar isso aqui lá de volta lá pra cima, galera. Não ia cortar o barato da criança de brincar, né? Então deixa aí, ó. Então deixa aí, ó. Nosso helicóptero bizarrésimo aí. Tá, o Mike já chegou do serviço. Ele já está dormindo. Na verdade, ele está cochilando, né? Vai dormir, cara. Por que todo mundo veio aqui? Ó, conversa aí com a sua amiguinha, mano. Ô, criança mal-educada, conversa comigo. Conhecer. Alegrair o dia. Perguntar sobre a escola. Beleza, a fila está cheia. Isso é muito bom. Ó, aqui tem espaço pra um PC, velho. Coitado do Mike, né? Coitado que é dormir e a criança gritando ali, velho. Beleza? Vou aproveitar que ela está acordadíssima e vamos fazer a tarefa. E você, senhorzinho Mike Jr., também, hein? Bom, deixa eu deixar ela em paz, então. E eu vou dormir também, mano. Dane-se. Quem que ficou aqui, então? Ó, todo mundo vai dormir, então. Bom, o Mike Jr. já está fazendo a sua tarefa. Chega de conversar com ela. Deixa ela fazer a tarefa. E é isso aí. Agora ele não tem mais o que fazer. Opa, tem sim. O Nicholas chegou. Nossa, coitado do Nicholas, velho. Agora deu dó, mano. Agora deu dó. Corre lá jogar esportes incríveis, porque... Que vida corrida do Nicholas, hein, galera? Ele mal sai lá do McDonald's que ele trabalha. Já volta, já tem que estudar. É insana a parada, hein? Beleza. Nossa, como recupera diversão rápida isso daqui, velho. Muito bom. Tá. Nicholas, vai lá, usa o banheiro. Higiene ele não precisa. Ele precisava mais de social, né? Como a gente ainda não tem PC, galera. Vamos bater um papo com alguém, ó. Vai. Usa o banheiro e liga pro cara aí. Incomoda ele. Vai ser quase de madrugada já, então. Opa. O que é isso? Faça um sim atingir o nível máximo na carreira de agente secreto. O quê? Uou. Teixudão foi promovido agente diamante duplo. Caraca. Agora ele vai ganhar 76 a mais por hora, chegando a 284. Ele também recebeu bônus peças novas para criar um sim. Ah, tá de sacanagem. Eu ganhei peças novas para criar um sim. Como assim, velho? Se eu nem tenho mais sims para criar, será que veio alguma coisa aqui? Caraca, quanta coisa, galera. Que isso? Da onde tanta coisa, velho? Minha! Nossa, eu nem fazia ideia que eu tinha isso, galera. Sério mesmo. Agora eu fiquei boquiaberto. Meu Deus. Debug. Ahá! Esse aqui eu vou pegar, velho. É um prêmio você tem talento. Esse prêmio vai ficar exposto aqui, ó. Esse prêmio é insano, galera. Ele tem algum lado certo? Não, né? Mas, para todo mundo ver, né? A gente aumenta ele. Minha nossa! Tá aí, vizinhos. Morram de inveja. Muito bom, galera. Olha só. Muito bom mesmo esse prêmio aí que a gente ganhou. Nem sabia que existia esse prêmio, né? Mas tudo bem. Ô, Nicolas, antes de você dormir, você podia comer, velho. Vai comer. Abre aqui, ó. Coisa rápida. Um cupcake. Cupcake. Vai lá. Você tem tarefa para fazer que eu estou ligado. Cadê a sua lição? Tá aqui, né? Danado. O maluco não quer fazer lição, hein, galera? A Silvana acabou de voltar, tá? Depois disso, o Nicolas já pode dormir. A Silvana voltou. Vamos ver o desempenho no trabalho da... Opa! Aí sim, subiu bastante. Ela está comendo lá, mas eu vou fazer ela vir jogar. E, bom, galera. É isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like favorito. Tem muita coisa ainda para arrumar nessa casa, tá, galera? A gente está fazendo aos poucos. No próximo vídeo, eu vou dar uma olhada melhor nos itens que a gente tem lá no inventário da família. E no inventário de cada sim, para ver o que a gente pode aproveitar. E é isso aí, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, marca o vídeo como gostei. E adiciona seus favoritos. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos. E fui! E aí Obrigado.